Várias subfases, ou vários pontos de decisão, pontos de pensamento, de reflexão, dentro de cada uma das etapas, e a questão de que foi ao longo do dia de hoje. Nós, na verdade, já pensámos que isto devia ser um curto campo, precisar ser um curto campo de semana, achamos que um dia é, claro, menos o suficiente. E nós temos essa questão. Então, não queremos acelerar, não? Não queremos acelerar. E queremos que você, no final, nos digam que sim, é verdade que o modelo chega, se calhar há partes que deviam ser retiradas e há partes que deviam ser mais exploradas, e isso ajudar-nos a afinar mais o nosso modelo. É um retiro de três dias. É um retiro de três dias. Fácil. Não, aqui, ou seja, este modelo, acaba por ser um modelo também, apesar de ser um modelo e, de certa maneira, de ser uma estrutura, acaba por ser muito livre na mesma. E também por isso, as pessoas, quase, não, mas precisamos de mais. Ou seja, isto continua a ser muito livre, precisamos de mais orientação. Então, nós passámos para o passo seguinte, que representa, na verdade, aquelas sublinhas que estavam levadas de cada uma das fases, e depois, dentro de cada uma destas fichas, está o desenvolvimento dessa suba área. No caso do processo de decisão, vamos ter dois passos, portanto, como depois já fizeram. Uma que vocês já fizeram, que é aquela primeira que vocês preencheram, que está em baixo no sobrero, agora vamos fazer a segunda. Depois, dentro de preparação, exploração e conhecimento. O que vocês vêem aqui é algumas... Obrigado.